Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 6 melhores cartões para você poder usar no dia a dia, viagens internacionais os melhores cartões ranqueados pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e o nosso blog altarendablog.com.br como também o nosso Instagram, cartões de crédito alta renda e também temos no TikTok Alta Renda Cartões esses cartões que eu estou falando para vocês aqui Bem, eu ranquei aqui 6 cartões muito procurados no canal pelos usuários do canal inscritos e membros do canal e aí você está vendo aqui na mesa o TudoAzul Infinity você está vendo aqui o BRB Ducks de metal está vendo o Itaú The One você está vendo aqui o Santander Unlimited Mastercard Black o Santander Unlimited Visa Infinity e está vendo também o Aeterno do Bradesco de metal eu vou colocar esses cartões agora aqui na mesa de uma forma que você vai enxergar melhor, tá bom? agora eu dei uma espalhada nesses cartões aqui na mesa e deixei esses cartões, os 6 melhores aí para vocês na mesa, tá? e não é os 6 melhores porque eu tenho é os 6 melhores porque eu vou mostrar para vocês cada benefício que cada cartão tem, tá? então vamos lá vamos começar, por exemplo, pelo Santander Unlimited Mastercard Black e Visa Infinity que são esses dois cartões aqui eu vou colocar ele na mesa vamos colocar aqui, ó os dois cartões vou puxar aqui para vocês verem esse que é o Visa Infinity essa versão eu acho mais bonita do Santander e esse é o Mastercard Black do Unlimited do Santander também lembrando que eu tenho a versão dele feito de metal, tá? no nosso ranking de cartões de metais conforme o Danilo está mostrando para vocês no blog no blog nós temos todos os cartões de metais e o peso de cada cartão então o Santander Unlimited também eu tenho ele no formato metal, tá bom? aqui é uma ilustração dos dois cartões Black e Infinity do Santander Unlimited bem, tanto o Visa quanto o Master são dois ótimos cartões por quê? quando você adquirir esse cartão na versão dupla oferta isso quer dizer que você só vai pagar uma única anuidade dois cartões, dois benefícios diferentes e uma única anuidade a anuidade do cartão é R$ 1.290 em 12 parcelas de R$ 107,50 ou seja, R$ 1.290 dividido por dois você está falando que a anuidade de cada um deles custa R$ 645,00 na dupla oferta então está muito barato pelo que ele oferece o Mastercard Black e o Limited ele oferece acessos limitados ao lounge key ao lounge key, titular, adicionais são sete adicionais gratuitos e oito convidados por cartão ou seja, ilimitado titular, ilimitado os sete adicionais e oito convidados por ano junto ao cartão Black, o Limited a pontuação do cartão é 2,6 pontos a cada dólar gasto nacional três pontos internacional os pontos do cartão nunca expiram para o programa Livelo e todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem além de também cinemas com desconto e teatros também com o seu cartão Black do Santander já o Visa Infinity, você tem acesso ilimitado ao Dragon Pass Visa Airport Companion, titular os sete adicionais e oito convidados também ou seja, oito convidados no Black e oito convidados no Infinite oito convidados no lounge key e oito convidados no Dragon Pass, tá certo? o cartão também tem anuidade R$ 1.290 e divide em 12 vezes de R$ 107,50 tá certo? os pontos do Visa Infinity também nunca expiram se o cartão, você está usando ele na dupla oferta e quiser ficar isento da anuidade dele você gastando R$ 20.000 no Black você isenta a anuidade também, tá? então, se você tem os dois cartões e gasta R$ 20.000 no Black você isenta a anuidade dos dois cartões o que não pode é gastar R$ 20.000 no Visa para reduzir a anuidade do Black tem que ser R$ 20.000 no Black para não pagar a anuidade do Visa certo? é uma regra também para o banco para adquirir esse cartão você precisa ter uma renda mínima de R$ 30.000 relacionamento com o Santander rating que é o score deles interno muito bom para poder aprovar o cartão Black Infinity para vocês, tá? então, esse cartão aí é um cartão que muitos buscam muitos buscam eles devido ao programa de fidelidade Esfera pois lá no Esfera sempre tem aquela promoção bateu, ganhou que dobra os pontos ou seja você pode ganhar aí 5,5 pontos 5 pontos dependendo do cartão, né? que você vai ter com o Santander no caso do Santander o Limited você vai ter a pontuação dobro aí para poder transferir para os seus parceiros tá certo? ou seja um cliente que tem esses dois cartões aqui não tem outro cartão mas tem o Visa e Master Santander ele praticamente acessa qualquer sala VIP né? que tem o Dragon Pass e o Lounge aqui é lógico que no caso você tem esses dois cartões e aí você não pode ter um cartão ilimitado com o Priority Pass eu traria esse cartão da Caixa Econômica para fazer a combinação desses cartões aqui o Mastercard Black do Santander o Limited o Visa Infinity e o Elo Dynas da Caixa que vai te dar 8 acessos no Priority Pass a pontuação dele é 3,5 também é muito bom né? então acaba sendo interessante esses três cartões juntos porque você teria Dragon Pass Lounge Key Priority Pass para viagens e além de benefício da bandeira Elo no caso o Elo Flex no dia a dia para você usar aí também em viagens mas isso aqui era só uma junção aqui dos três cartões caso há necessidade de ter um cartão com a bandeira Priority Pass e caso você também não se adapte a bandeira Elo você pode pegar o cartão Visa Infinity da Porto Seguro porque esse cartão da Porto Seguro te dá acesso ao Lounge Key Priority Pass ou Dragon Pass ou seja Lounge Key Dragon Pass e Priority Pass com a Porto Seguro então você teria também os três programas em um só cartão Lounge Key Priority Pass e Dragon Pass com a Porto Seguro mas esses dois cartões já é de bom tamanho trabalhar com esses cartões já te deixaria você bem sucedido aí com esses dois cartões de Santander o Limited que pontua 2.6 e 3 pontos aí tá certo? então essa é a análise desses dois cartões aqui tá bom? bem o Aeterna do Bradesco é um cartão maravilhoso também esses cartões aqui pessoal tá ranqueado entre os 20 melhores cartões do país tá? só pra vocês saberem que esses cartões qualquer um que você pegar aqui tá entre os 20 melhores do Brasil e esse do Bradesco aqui por sinal ele é o terceiro melhor cartão do Brasil né? ele é um cartão que pontua 4 pontos por dólar gasto os pontos no que expiram Livelo que é um programa maravilhoso você tem desconto em cinemas teatro em Bradesco todos os benefícios da bandeira Visa Infinity você tem também com esse cartão acesso ilimitado aos Lounge Bradesco né? muito bom também acesso ilimitado às salas VIP Lounge em Brasília do Bradesco parceria também em Bradesco e também salas AMBAR Lounge ilimitado também pra você que tem o Aeterna tá? o cartão vem com acesso ilimitado titular os adicionais e 12 convidados por ano tá? então o cartão te traz 12 convidados de graça pra usar aí junto ao Lounge Key o cartão também te dá acesso ilimitado ao Visa Airport Companion Dragon Pass titular adicionais e 12 convidados também pra você usar aí o cartão a Eterno o cartão te dá produção de compra garante estendida bagagem extravio e tal então assim é um cartão que tem muitos benefícios junto ao bandeira Visa tá? seguro de viagem tratado de xerrim né? então é um cartão fantástico procurado aí pela galera a renda desse cartão aí precisa ser 70 mil reais no Bradesco e um limite mínimo pré-aprovado de 150 mil reais pra poder solicitar este cartão aqui a anuidade desse cartão é 1848 né? e não tem um programa de isenção desse cartão pra isentar a anuidade nesse caso aí teria que pagar esse valor de 1848 em 12 parcelas tá? mas ele te dá aí cartões adicionais grátis e também convidados grátis em salas VIP tá? mas é um cartão muito bom e procurado aí pela galera e é um cartão de metal também pela bandeira Visa Infinity tá certo? depois nós temos aqui o Tudo Azul Visa Infinity esse cartão é um cartão fantástico né? um cartão que hoje no Brasil e no mundo eu acho que não tem coisa igual esse cartão aqui ele te dá até 3 benefícios em viagens grátis combinação né? quando você adquire esse cartão tem direito aí caso gaste nos 3 primeiros meses é seguido os 20 mil reais por mês você ganha 60 mil pontos Tudo Azul e também você ganha o status de amante no clube Tudo Azul adquirindo esse cartão são 5 adicionais inteiramente grátis sem anuidade pra sempre tá? e o cartão te dá isenção de anuidade por gastos mensais 20 mil reais por mês isenta 100% 10 mil por mês isenta 50% ou entrar em contato com a central do Itaú pra conseguir a isenção também o cartão tá com uma promoção de pontos bonificados ou seja desde quando lançou eles sempre estão prorrogando esses pontos 5,25 pontos internacionais 4,5 pontos nacionais tá? esses pontos são pontos bônus quando você compra e paga a fatura com esse cartão a pontuação normal desse cartão é 3 pontos a cada dólar gasto e 3,5 internacional a cada dólar gasto se você bater 50 mil pontos qualificados junto ao uso do cartão TudoAzul Infinite você ganha duas passagens cortesia grátis uma internacional ou duas nacionais tá certo? para o seu acompanhante logicamente e caso você bata 20 mil pontos qualificados no diamante que é o programa que você teve o upgrade você ganha mais uma passagem cortesia grátis tá? para o acompanhante são 3 passagens então no total caso bata as duas metas 50 mil e 20 mil no diamante os pontos do cartão nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo Visa Infinity acesso a sala VIP do Dragon Pass para o titular e os adicionais dois acessos por cartão além disso acesso ilimitado a sala VIP do BRB com o Orquim com Goiás e também em Campinas a sala VIP TudoAzul Itaú o cartão te dá duas diárias de carro pela Unidas grátis desde que você contrate cinco diárias também com a Unidas então seriam sete duas grátis e cinco pagas o cartão te dá acesso em cinemas teatros também com desconto Itaú todos os assentos que você comprar nacional sendo diamante você ganha a cortesia do espaço com foro da Azul em todos os voos nacionais para você titular do cartão tá certo? além de prioridade de embarque entre outros benefícios mais que esse cartão tem luxuoso tá certo? por isso é importante ter esse cartão com você e usar bater a meta para poder viajar de graça você compra a sua passagem com pontos e o acompanhante vai de graça e lembrando que esse cartão te dá duas cabines executivas para voo internacional você pode viajar por exemplo para Lisboa Fort Lauderdale você pode ir para Paris você pode ir para Curaçal você pode ir para Montevideo e escolher aí o espaço da executiva da Azul e a anuidade esse cartão é R$1.200 como eu falei para vocês isenta com 50 ou 100% depois nós temos aqui esse cartão que é o The One do Personalite e tem também ele no Private tá? no Private melhor que do Personalite no Private apontuando mais e com mais benefício para convidados em sala VIP mas vamos focar aqui no The One que também não deixa de ser um ótimo cartão é um cartão feito de metal também o cartão pontua 3 pontos nacionais e 3,5 ponto internacional esse cartão os pontos nunca expiram ele é feito de metal também cartão muito bonito por sinal né? e o cartão os pontos nunca expiram junto ao IUP que é o programa de fidelidade do Itaú tá? ele te dá aí também cartões adicionais inteiramente grátis e 12 convidados cortesia junto a salas VIP do Lounge Key então o titular é ilimitado os adicionais é limitado e 12 convidados pra você levar como cortesia a anuidade do cartão é caríssima é 4 mil reais em 12 parcelas de 333 reais e 34 centavos no entanto você pode isentar essa anuidade de algumas formas que eu vou explicar pra vocês como que você isenta essa anuidade do The One você isenta gastando 60 mil reais por mês você não paga anuidade e gastando 30 mil ou mais isenta 50% da anuidade a outra forma de isentar a anuidade é você tendo 5 milhões investido com o Itaú Personal IT e a terceira forma de isentar esse cartão é você participando do programa Minhas Vantagens Personal IT nível 5 o nível 5 ele te dá isenção da anuidade enquanto você se manter ao nível 5 do Minhas Vantagens esse cartão tem tantos benefícios que quem usa no dia a dia para viagens acaba gostando muito como por exemplo o The Assist que é uma exclusividade 24 horas do The One o cartão tem a parceria com o Clube Med Resorts onde você tem benefícios com o The One e também Upgrade em quartos de hotéis parceiros com o The One além das principais carteiras digitais como Google Pay Apple Pay Samsung Pay e Paypal junto ao seu cartão The One quem tem esse cartão também está bem servido não passa vergonha em lugar nenhum com esse cartão e por fim esse cartão maravilhoso aqui que é o Visa Infinity Ducks de metal do BRB esse cartão é o número 1 do Brasil desde o lançamento há 3 anos consecutivos esse cartão é imbatível no mercado brasileiro e um dos maiores do mundo em benefícios acesso ilimitado ao lounge aqui o titular os 4 adicionais na versão atual ou 8 cartões adicionais e 3 convidados por visita tanto o lounge aqui o Priority Pass e o Dragon Pass são ilimitados o titular os adicionais na versão 8 adicionais ou 4 adicionais e 3 convidados por visita em cada programa ou seja ilimitado aos convidados lounge aqui Priority Pass e Dragon Pass é o único cartão do país com os 3 programas juntos e ilimitados para ambos titular adicionais e também convidados ilimitados porém com a regra de 3 convidados por visita tá certo? você pode levar 3 no Dragon Pass 3 no lounge aqui 3 no Priority Pass em uma sala em uma sala depois 3 de novo 3, 3 em outra sala e assim sucessivamente tá? o cartão que dá acesso ilimitado também a salas VIP do BRB Coworking com Goiás Rio de Janeiro e também sala VIP Club em Brasília estacionamento coberto também 15 dias de graça exclusivo do BRB também cartões BRB e o Ducks faz parte dessa exclusividade o cartão pontua 7 pontos internacional 5 pontos nacional e a cada 1 real gasto no shopping do Curtaí que é o programa de fidelidade do BRB pontua 3 pontos a cada 1 real gasto os pontos do cartão nunca expiram e você pode isentar a anuidade também do cartão mas antes o cartão te dá 1 ano grátis de anuidade no seu cartão Visa Infinite Ducks depois no segundo ano ele isenta por gastos mensais se você gastar 20 mil ou mais isenta 100% se você gastar entre 15 mil a 19.999 isenta 75% 4 cartões adicionais inteiramente grátis a partir do mês do dia 10 de março de 2023 e o cartão ainda te dá 10 mil pontos bônus na entrada do cartão no primeiro pagamento pagando a primeira fatura do cartão então assim é um cartão cheio de benefícios anuidade do cartão é 1.500 reais e como eu falei para vocês você pode isentá-la através de gastos mensais tá certo então esse é o Visa Infinite Ducks que um cartão como esse sozinho na carteira você vai em qualquer sala VIP do Brasil e do mundo e a pontuação terminada de 7 e 5 pontos que é top 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 no nosso mercado brasileiro tá certo portanto está aí para vocês os 6 ótimos cartões os 6 melhores cartões para você poder usufruir as vantagens e o uso no dia a dia com esses cartões cada cartão tem a sua peculiaridade ou seja cada um tem a sua vantagem de uso mas você não precisa ter os 6 cartões para dizer que é seu se você tem o Santander Limited Mastercard Black Visa Infinite está ótimo como eu falei para vocês eu colocaria uma pitada de sal seria ou o Visa Infinite da Porto ou o Elo Diners da caixa tenho o A Eterno do Bradesco Visa Infinite de metal tenho o Dragon Pass tenho o Lounge Key e eu pegaria talvez o Elo Diners já que eu sou do Bradesco eu pegaria o cartão Diners Bradesco para ter o Priority Pass o D1 do Itaú Personal IT eu teria ele e talvez o da Porto seguro Visa Infinite para completar por exemplo o Priority Pass Dragon Pass o Lounge Key mas o Lounge Key dele é limitado então o da Porto para dar aquele up nos dois cartões o Dux só ele já bastaria para todos os benefícios que eu preciso mas uma segunda bandeira uma bandeira Mastercard Black seria interessante também junto com o Dux talvez o da cooperativa Uniprime Sis Prime agora seria uma opção e por fim o cartão do Itaú do Itaú Visa Infinite que me dá 3 a possibilidade de ter 3 viagens grátis cortesia internacional e 2 nacionais ou 2 nacionais e 1 internacional ou 3 nacionais ou apenas 1 nacional e 1 internacional caso eu bata a meta do Companion Pass pontuação boa benefícios bons eu teria mais uma bandeira também para poder complementar ao Visa seria um Mastercard Black talvez seria também a opção de ter aí o Duniprime Sis Prime agora o Black deles para ter o conjunto de Dragon Pass e Lounge Key com os cartões tá certo? então tá aí para vocês os 6 melhores cartões ranqueados pelo nosso canal aqui para vocês através das nossas análises e dos cartões do uso do dia a dia pelo nosso canal aqui cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Clóvis Rodrigues um grande abraço Fernando Santos um grande abraço Maria Cecília um grande abraço Patrícia Cristina um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau tchau